Olá, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, dia 20 de outubro de 2021. O nosso calendário vai ficar assim, mês de outubro, dia da semana, quarta-feira, dia 20. Vamos fazer a nossa oração. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, há piedade divina. Sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Como estar o tempo? Ensolarado, chuvoso ou nublado? Nossas atividades vão começar. Bons estudos. Não se esqueça de me enviar foto das atividades.